Estamos começando mais um programa questão de fé aqui pela nossa TV Nazaré, sempre falando de temas relacionados à nossa vida de fé. Nós iremos também falar de temas relacionados hoje à nossa espiritualidade, ou seja, à fé que ao assumir realmente a consciência de que ela é capaz de conhecer a Deus, ela portanto se volta a Deus ou por meio da oração, da própria espiritualidade e na oração e na espiritualidade ela nos provoca uma mudança de vida, ou seja, de um estado para o outro e geralmente nós chamamos isso de conversão. Nós iremos então hoje falar do que significa a conversão, essa palavra conversão que muitas vezes nós escutamos na linguagem econômica, conversão monetária, está na própria linguagem dos sinais de trânsito, conversão à direita, conversão à esquerda. Porém, o que essa palavra conversão significa na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade? Dos tempos litúrgicos da igreja nós escutamos também esta palavra de uma maneira muito forte, que é o tempo da quaresma, o tempo do advento, o tempo da quaresma que nos prepara para a Páscoa do Senhor, o advento que nos prepara para o Natal do Senhor. E dessa forma, o que significa portanto, meus irmãos e irmãs, a conversão? A conversão, meus irmãos e irmãs, significa para nós então, numa ideia geral, uma passagem. É importante aqui no conceito de conversão, termos em mente aquilo que diz respeito a esta passagem de um estado para o outro. Na deriva do latim, conversio, que por sua vez depende de convertere, ou antes, significou passagem de um estado ou para um outro lugar. Depois, voltar-se para alguma coisa ou para alguém. Finalmente, mudar de direção ou de caminho. Então vocês percebem aqui, e já que muitas vezes nos programas nós falamos no que diz respeito ao próprio conceito, para depois falarmos realmente da prática, Então a palavra conversão que num primeiro momento teve uma ideia de mudança de lugar, ou seja, de um lugar para o outro ou voltar-se para alguém. Posteriormente, a palavra conversão na espiritualidade, na nossa vida de fé, significa também mudar de direção ou de caminho. Assim, foi fácil a passagem do sentido material para o moral e religioso de mudança, passagem ou da irreligiosidade para a religião ou de uma para a outra religião. Assim também é usado no sentido pejorativo de passagem da religião para a impiedade ou de uma religião superior para uma forma de culto inferior. Então aqui, nós percebemos que esta palavra, então depois de ter sofrido duas mudanças no seu significado, mas um significado antes de mudança de lugar, agora ela significa para nós aquilo que diz respeito realmente a mudar de direção ou de caminho. Dessa forma, a conversão, ela entra também naquilo que diz respeito à Sagrada Escritura. Quantas vezes nós escutamos essa palavra conversão na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a conversão, ela é um retorno a Deus, ofendido pelo povo eleito, infiel ao pacto com o Senhor e a sua lei, como também de cada pecador. Então, sob esse ponto de vista, muitos profetas no Antigo Testamento falam que a conversão consiste não só no humilde reconhecimento da própria culpa, no arrependimento, na reparação das culpas cometidas, mas no afastamento do pecador e no retorno ao Senhor. Como indica também a correspondente palavra hebaica, sub, que quer dizer voltar-se, voltar-se novamente, retornar, ou ainda melhor, contrário do que existia até ali. Logo, mudança de vida, conversão, isto é, mudança interior e sincera do comportamento e da vida. Então, no Antigo Testamento, nós percebemos que a palavra conversão aparece como este retorno a Deus, ofendido pelos pecados do seu povo eleito. nas profetas, então isso vai realmente aparecer, não somente no reconhecimento do pecado, mas no retorno a ele. E dessa forma, este sentido da palavra conversão, ela vai entrando também naquilo que hoje nós vivemos na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé. Quando, por exemplo, no tempo da quaresma, nós falamos sobre a conversão, mudança de vida, convertei-vos e crede no Evangelho, nós escutamos quando as cinzas foram colocadas em nossas testas, o sacerdote, o ministro, o diácono, disse, convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, essa conversão, que na Sagrada Escritura, mais precisamente no Antigo Testamento, significa este retorno ao Senhor. No Novo Testamento, retornam os dois aspectos da conversão, o negativo, de consciência humilde, confissão dos próprios pecados, de reparação e fuga deles, e o positivo, de retorno confiante nos braços do Pai Celeste, sempre pronto a perdoar e acolher com alegria a ovelha perdida, o filho pródigo, de reconciliação, em suma, do pecador com Deus e de vida nova. Então, no Novo Testamento, nós percebemos aqui dois sentidos para a palavra conversão. Primeiro, o sentido negativo, ou seja, a confissão, a consciência dos pecados. E o sentido positivo é que Deus abraça o pecador, acolhe o pecador. Então, todo aquele que se converte, todo aquele que muda de vida, portanto, nos dá esse sentido de que é acolhido pelos braços misericordiosos de Deus. Portanto, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, percebemos que a palavra conversão sempre nos dá a ideia de um retorno, ou seja, de uma passagem, uma passagem para que, de um estado de pecado, você não só reconheça esses pecados, mas você tenha a predisposição para poder fazer esta passagem de um estado para o outro. Por que insistentemente escutamos convertê-los, convertê-los? A predisposição que muitos de nós precisamos para podermos realmente acolher a ideia de que mesmo sentindo-me pecador, eu posso ser acolhido por Deus. E aí vem o Novo Testamento, Jesus Cristo, para nos mostrar, realmente de uma forma muito concreta, aquilo que diz respeito a esse acolhimento, mesmo na condição de pecador, sendo que nos reconhecemos na condição de pecador, mas esse reconhecimento da condição de pecador nos predispõe a poder abrir o coração para sermos acolhidos na misericórdia e no amor de Deus. Portanto, nós também temos aquilo que diz respeito às condições para uma conversão. Ou seja, para que ocorra essa metamorfose, ou seja, essa mudança do pecador, naturalmente se exigem disposições adequadas. Então, nesse caso aqui, nós vemos que para se converter, existem condições que nos ajudam a identificar, eu me converti ou eu não me converti. Eu já recebi o convite da conversão, já recebi o convite da mudança de vida, já sei que passar de um estado para o outro sempre me ajuda a ser melhor, mas quais são as condições, então, para isso? Em primeiro lugar, cabe a fé acolher de coração aberto o reino de Deus, ou seja, a adesão confiante e total a Jesus. E isto implica a aceitação integral da sua doutrina, de seus mandamentos, antes a sua imitação, até de uma vida de íntima, contínua e progressiva comunhão e transformação nele. Então, antes de tudo, meu irmão, minha irmã, a primeira condição para que eu possa começar o processo de conversão é reconhecer na minha fé que na abertura que eu faço do meu coração, eu acolho a possibilidade da misericórdia e do amor de Deus em minha vida. Como, de fato, aqui percebemos a aceitação integral da doutrina de Jesus, dos seus mandamentos e até mesmo a sua imitação de uma vida íntima, contínua de progressiva comunhão e transformação com Ele. Portanto, pensemos que para podermos passar pelo processo de conversão em nossa vida, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Então, se, por exemplo, na minha vida, uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida realmente desregrada, eu me deparo com o conhecimento de Jesus Cristo. Uma experiência de fé, uma pregação, uma oração, uma experiência vivida que me faz mergulhar naquilo que é a pessoa de Jesus Cristo na minha vida. A partir daí, esse conhecimento de Jesus Cristo, portanto, me impulsiona, me motiva a poder também viver determinadas condições ou determinadas elementos de direcionamento para a minha vida, que o Evangelho nos traz. Agora, uma coisa é você conhecer a palavra, é conhecer Jesus Cristo, conhecer os seus ensinamentos, conhecer os seus mandamentos, e aí passa para uma segunda fase, que é justamente de acolher tudo isso. Ou seja, será que eu, na minha vida, realmente acolho aquilo que Jesus mostrou, ensinou para mim, para que eu possa também refletir isso na minha própria vida? Isso aqui, então, é a primeira condição para o processo de conversão. Então, para todos nós que queremos sempre procurar a conversão da nossa vida, uma coisa que pode nos ajudar muito a poder pensar se estou no caminho para a conversão é o conhecimento e a abertura de coração para os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso, portanto, me faz entender já um primeiro passo para o processo da conversão. Além da fé, então, meus irmãos e irmãs, a conversão exige a retidão de vontade, que faz amar e buscar o bem e a verdade, quaisquer que sejam as consequências e os sacrifícios que daí derivem. A humildade, que torna possível o reconhecimento sincero dos próprios pecados e a superação de muitos egoísmos, vilânias e respeito humano. Finalmente, a docilidade aos convites de Deus, a sua luz, a sua graça, que não raro fala simplesmente através da voz da própria consciência. Então, um segundo passo para podermos entender que estamos no caminho da conversão, da mudança da nossa vida, é aquilo que chamamos de retidão de vontade. Vocês sabem que no processo de conversão, a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo e aceitamos viver os seus mandamentos ou procurar viver os seus mandamentos, os obstáculos começam a aparecer. Não é fácil, realmente, você manter o foco. Eu sempre digo isso nas pregações, nas homilias ou nas espiritualidades, no momento de oração que fazemos na igreja, lá na paróquia, em comunidades, que quando você para, quando você fica em silêncio, começam a aparecer na sua mente distrações, situações, pessoas que acabam lhe tirando o foco da oração. E isso acontece não só na experiência de oração, mas acontece também no processo de conversão da nossa vida. Quanto de nós que já não falamos aquele ditado que todos dizem, parece que quanto mais se reza, mais assombração aparece. Um ditado que foi criado, popular. Esses ditados nos ajudam muito a poder entender qual é o sentido que eles querem dar a uma situação específica da nossa vida. E, pelo que me parece, essa expressão, ela nos ajuda a poder entender o quê? Que parece que quanto mais você entra no caminho de Deus, quanto mais você está na experiência profunda de Deus e do conhecimento dEle na sua vida, o que acontece? Você, muitas vezes, é levado a poder sair desse caminho. Então, o segundo passo, a segunda condição para a conversão da sua vida é a retidão de vontade. Ou seja, é você, independente das dificuldades que aparecem na sua vida, você poder realmente manter o foco, você poder manter o direcionamento. E os questionamentos que aparecem na sua vida servem para que você possa purificar, aprofundar, conhecer ainda mais aquilo que você já tem. Às vezes, no processo de conversão, que provoca em nós perguntas, se você não é direcionado, se você realmente não tem uma orientação, o que pode acontecer? Pode acontecer que você, de repente, pense que os questionamentos que você faz na sua vida sejam já uma expressão de crise de fé. Ou, quem sabe, até mesmo, muitos que consideram questionamentos sobre a fé e sobre a vida espiritual, ou a própria vida da igreja, um pecado. Mas, para que seja considerado pecado, você deve ver a intenção com a qual você, então, faz esses questionamentos. Se os questionamentos que você faz têm a intenção de aprofundar e conhecer ainda mais aquilo que você está vivendo, não são pecados. Agora, se os questionamentos que você faz lhe levam a poder levantar, realmente, dúvidas em relação à fé, ou seja, aquilo que nós já temos em nossa doutrina pode lhe levar ao pecado, porque pode lhe fazer voltar contra a igreja fundada por Jesus Cristo. E pela sua própria doutrina também, que não pode ser mudada. E, dessa forma, então, os questionamentos que aparecem em nossa vida nos ajudam a poder entender o quê? Nos ajudam a entender que, no processo de conversão da vida de cada um de nós, nós, então, quando questionamos e procuramos aprofundar a fé, é para que nós possamos, então, realmente conhecer a Jesus Cristo. Por isso, a fé, então, na conversão que nós vivemos, exige uma retidão da nossa vontade. Essa retidão de vontade, que significa o foco que devemos ter, independente das dificuldades, dos desafios que nós vivemos em nossa vida. Mas também, meus irmãos e irmãs, melhor poderia ressaltar também aqui, a cooperação da vontade humana livre com a graça de Deus. A opção pessoal do ser humano e a primazia da iniciativa divina. É claro que, para nós podermos começar este caminho de conversão, é necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos, termos o conhecimento de Deus e dos seus mandamentos, ter abertura de coração para isso, mantendo um foco, um direcionamento naquilo que eu estou vivendo, independente das dificuldades que eu vivo. Mas é claro que eu também devo considerar que isso acontece quando, na minha vida, eu tenho certeza que Deus está cooperando comigo. Deus, Ele está presente, atuando e me dando força para que eu possa dar continuidade a esse projeto de conversão da minha vida. nunca esquecer que, se nós achamos que por nós mesmos conseguiremos, então, nós não conseguiremos. Nós conseguimos a partir do momento em que, ao darmos abertura de coração a Deus, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos orientando naquilo que nós precisamos. Nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com o programa A Questão de Fé, falando sobre a conversão. Voltamos a apresentar o nosso programa A Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre conversão. Esta palavra, aqui na espiritualidade e na vida de fé, é muito presente para podermos entender a passagem daquilo que é o nosso estado de vida, do que éramos antes, para aquilo que nós vivemos depois, a partir da experiência, da profundidade do encontro com Jesus Cristo. Nós falávamos da ideia geral, que é conversão, a palavra conversão que antes era simplesmente a indicação de uma passagem de lugar para o outro, ou até mesmo quando você se voltava para o outro. Em terceiro momento, a palavra conversão significa realmente esta mudança de estado, essa mudança de vida, ou seja, daquilo que realmente para nós significa mudar a direção ou o caminho. Logo em seguida, falávamos então das condições para uma conversão, para podermos entender o que a conversão significa na vida de cada um de nós. A conversão que para nós, então, significa esta abertura primeiro de coração, então a primeira condição para podermos na nossa vida entender e ver a conversão é realmente essa abertura, ou seja, a partir do momento em que a minha fé toca o conhecimento de Jesus Cristo, eu, portanto, me adequo aos seus ensinamentos, me adequo aos seus conselhos, me adequo, portanto, aos seus direcionamentos. E a segunda condição para a conversão é a retidão de vontade. É quando, diante das dificuldades que eu vivo da minha vida, a partir daquilo que eu me proponho a conhecer e a viver de Jesus Cristo, independente das dificuldades, dos obstáculos que aparecem, mas eu mantenho sempre o foco, mantenho sempre a retidão chamada retidão de vontade. Qual é a doutrina que a igreja tem sobre a conversão? É claro que a palavra conversão nós vimos na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem sempre a ideia do retorno a Deus, ou seja, o reconhecimento dos pecados, e não só o reconhecimento dos pecados, o reconhecimento das faltas, mas também aquilo que diz respeito à própria acolhida da misericórdia, sentir-se acolhido por Deus, independente da situação de pecado, o reconhecimento da situação de pecado, para que depois eu possa realmente receber esta misericórdia. Mas ao longo da tradição da igreja, o que significa, ou o que se falou sobre a conversão? A conversão, portanto, como foi sempre nos falado e refletido, não pode ser o esforço exclusivo da boa vontade humana, que então somente, com as suas forças, se voltaria para Deus, desejaria Deus, aspiraria o cumprimento da vontade divina. Tudo isto não é possível fazermos sozinhos, mas supõe sempre a iniciativa da graça de Deus. Então, para a igreja, ao longo da tradição, de tudo aquilo que nós já percebemos, a conversão, ela não pode ser feita de uma forma sozinha. Eu me predisponho a me converter, me predisponho a mudar de vida, mas é claro, diante dos obstáculos, diante das dificuldades que eu vivo, eu devo ter sempre consciência de que Deus está comigo. Deus nunca me abandona. Então, é aquilo que nós vamos sempre perceber na igreja. Por outro lado, deve-se evitar o excesso oposto a essa ideia, os quais, para salvaguardar os direitos de Deus e, consequentemente, a sua doutrina sobre a natureza do pecado original e sobre o servo arbítrio, a respeito da conversão e santificação, tudo atribui a graça misericórdia de nós do Redentor, enquanto a nossa vontade permanece puramente passiva, sem prestar a mínima cooperação. Então, a conversão, ou seja, a disposição de mudar e fazer uma passagem de pecado para a vida, ou seja, para a santidade, para a perfeição, ela requer sempre ajuda de Deus. Mas é claro que a ajuda de Deus precisa da minha cooperação. Muitas vezes se pode entender que basta somente a graça de Deus e Ele vai dar um jeito, enquanto que eu estou aqui passivamente esperando por Ele. Só que, ao longo da tradição da igreja, desde os padres, e nós iremos ver daqui a pouco, os padres da igreja e a própria tradição, nos dá a entender que a conversão, sim, ela é uma predisposição nossa a partir do reconhecimento dos nossos pecados e das nossas faltas. Porém, essa predisposição e abertura do meu coração faz com que, na minha vida, eu possa realmente entender que devo cooperar com Deus para a minha salvação. Ela está já oferecida por meio da cruz de Jesus, do seu sangue derramado, da sua ressurreição. Mas eu preciso cooperar para que esta conversão seja uma realidade na minha própria vida. Então, significa dizer que, contra, muitas vezes, esses erros que nós encontramos também ao longo da história da igreja, da vida da igreja, onde se fala que a cooperação humana, ou seja, a nossa vontade humana, não influencia em nada. Então, a partir dessas dificuldades que nós tivemos, a igreja também teve oportunidades de poder sempre reforçar a ideia do que diz respeito ao conceito verdadeiro de conversão. Quais foram essas dificuldades que fomos entendendo ao longo da vida sobre a conversão? Com esses erros que, muitas vezes, foram aparecendo de que a nossa vontade humana, ou seja, a nossa cooperação, não influencia em nada naquilo que diz respeito à própria graça, O Conselho de Trento determinou a doutrina católica em seu decreto sobre a justificação que a conversão e a justificação do pecador é o resultado do influxo da graça que prevém de Deus. E a quem cabe a iniciativa, juntamente com o concurso da vontade humana, que deve livremente colaborar e submeter-se aos impulsos da graça a qual também pode resistir. Então, a doutrina da igreja é que a conversão é essa volta, esse retorno a Deus, esse retorno aos ensinamentos de Jesus, procurar viver esses ensinamentos na minha vida para a salvação, porém, a salvação precisa da cooperação da minha pessoa. Me vem agora aqui, às vezes, eu visualizo muito você que está em casa, às vezes, nas próprias, talvez, imagens. Padre, às vezes, está muito teórico, ou então, está prático demais, é preciso de um pouco mais de fundamentação. E aqui, me vem agora uma imagem para poder, talvez, fazer comparação para você. Por exemplo, você que vai à missa. Hoje, nós estamos numa... Nós todos que vamos à missa, nós que estamos na era dos aplicativos, vocês já sabem que por um aplicativo eu posso ter tudo em casa, não preciso mais sair. Às vezes, isso pode acontecer até mesmo na vida de fé. Por exemplo, bom, eu já fui salvo, eu já fui resgatado pelo sangue de Cristo, então, para que ir à missa? Para que rezar? Basta que eu faça meus gestos de caridade, não faço mal a ninguém e, portanto, é até melhor estar em casa, porque se eu sair, vou acabar fazendo alguma coisa ou fazendo mal para alguém. Essa imagem própria que, ao longo da tradição da igreja, na história, nós, infelizmente, encontramos em relação à conversão. E daí, vem o Conselho de Trento para poder nos dizer justamente isso. Ou seja, o Conselho de Trento veio nos dizer, já em 1500, que, dessa forma, nós também cooperamos para que a graça de Deus possa agir em nós a partir da conversão. A conversão e a justificação, portanto, do pecador é o resultado da graça que vem de Deus e, a partir daí, a quem cabe a iniciativa e, juntamente, o concurso, ou seja, a vivência da própria vontade humana que deve livremente colaborar e submeter-se aos impulsos da graça ao qual pode existir. Segundo a doutrina da igreja, portanto, a conversão é a passagem de um estado de ignorância, de erro, de desordem moral, mais ou menos grave, para o da graça, de luz, de adoção como filhos de Deus que inclui aceitação livre, plena e revogável do complexo dos dogmas e dos preceitos fixados por Deus pela sua revelação e propostos em seu nome pela autoridade inefável da igreja. Então, aqui, nós percebemos o que nós, como católicos, cristãos, nós acreditamos em relação em relação à conversão. Ou seja, é a passagem de um estado de ignorância, de erro, de desordem moral mais ou menos grave para o da graça. Adoção como filhos de Deus que inclui a aceitação livre, plena e irrevogável dos dogmas, da doutrina, dos ensinamentos de tudo aquilo que nós, portanto, vivemos de Jesus Cristo. Isso aqui significa esta resposta que a igreja, portanto, teve que dar a partir do Conselho de Trento que nós até hoje acreditamos em relação à conversão. Portanto, lembremos, conversão, passagem de um estado para o outro. No Antigo Testamento, vemos que esta conversão se falava justamente daquilo que era o reconhecimento dos pecados e a volta do pecador a Deus que se torna infiel com o pecado. Em Jesus Cristo, além do reconhecimento dos pecados, nós nos sentimos acolhidos por Deus. Esta conversão que para acontecer requer algumas condições e nessas condições vivemos duas. A primeira é aquela da aceitação na fé da vontade de Deus e de tudo aquilo que nós conhecemos e entendemos de Jesus Cristo para que dessa forma então eu possa independente das dificuldades que eu viva na minha vida eu possa sempre ter aquele direcionamento aquela orientação. Assim, ao longo da história da igreja nós fomos percebendo que de fato tudo que diz respeito a própria doutrina em relação a conversão ela também foi entendida de uma forma errônea ou pode ser considerada uma forma errônea ou seja qual é a parcela de contribuição de acompanhamento de Deus da conversão que eu faço na minha vida. a primeira coisa que eu devo pensar ao refletir sobre a conversão é que a conversão não acontece se eu tento vivê-la de uma forma sozinha de uma forma isolada a conversão ela é uma iniciativa de Deus da qual na liberdade do meu coração me disponho a poder viver e aceitar de uma forma livre a graça de Deus na minha vida. Assim sendo meus irmãos e irmãs então a graça que nós recebemos de Deus ampara aquele que portanto vive o processo de conversão e dessa forma então vemos aqui que essa passagem só se realiza se atraídos e amparados pelo vigor da graça de Deus porque não se realiza sem grandes sacrifícios e porque ele implica uma radical reviravolta de valores uma visão completamente nova da vida um comportamento perfeitamente conforme as palavras e os exemplos de Cristo e sobretudo uma transposição da morte do pecado para a vida da graça que é comunhão com o Pai o Filho e o Espírito Santo porque a insistência da graça de Deus presente que por ser presente nós nunca podemos ter um processo de conversão uma vivência de conversão de uma forma sozinha isolada sem Deus porque a conversão da nossa vida ela vai fazer e provocar exigências na nossa vida ela vai provocar exigências grandes sacrifícios uma radical reviravolta de valores seja aquilo que eu pensava antes aquilo que eu penso hoje a partir de Jesus Cristo isso provocou uma mudança na minha vida não posso mais me conformar com aquilo que não me faz bem e que de repente passei a vida fazendo então a conversão ela exige uma mudança radical de valores essa mudança radical de valores que também se dá por meio dos sacrifícios me provoca um comportamento que deva ser perfeitamente conforme as palavras e aos ensinamentos de Jesus então para isso é necessário que realmente eu possa entender e preferir que a graça de Deus me acompanhe nesse processo de conversão dessa forma então nós podemos entender que a conversão ela é sempre algo que pode nos ajudar sempre mais a poder mergulhar na experiência profunda de Jesus a partir do que ele falou a partir daquilo que são os seus ensinamentos e agora a partir do momento que eu falei da ideia geral de conversão da ideia daquilo que é a conversão no antigo e no novo testamento as condições para que eu possa realmente ter uma conversão ou identificar a conversão da minha vida fazendo o percurso histórico daquilo que é a doutrina da igreja sobre a conversão e a cooperação que nós podemos também com Deus fazer para que esta conversão seja uma realidade na minha vida eu preciso entender então quais são as espécies de conversão que podem existir na vida de cada um de nós primeiro se verifica conforme já citado quando pela primeira vez se passa a fazer parte da igreja ou se abraça de uma forma livre e conscientemente a fé católica para que isso ocorra de uma forma serena antes de tudo é necessário buscar uma conveniente disposição moral salvo raros milagres da graça um orgulhoso um coração apegado aos bens terrenos não aceita a rígida moral evangélica não se inclina dociamente às exigências da fé cheia de mistérios não se contenta com as riquezas espirituais e futuras em suma não se converte então a conversão para que eu possa entendê-la é necessário realmente olhar o contexto da minha vida para que entendendo o contexto da minha vida eu possa entender que tipo de conversão eu esteja vivendo levando em consideração essas dificuldades que nós falamos aqui é necessário para a conversão uma disposição convenientemente uma conveniente disposição moral o que significa essa conveniente disposição moral para o processo de conversão preciso também expressar nos meus comportamentos aquilo que realmente é a conversão aquilo que realmente é a mudança de vida dessa forma por exemplo quando eu não me predisponho a isso então o meu coração apegado aos bens terrenos o orgulho não vai aceitar de forma alguma todas as propostas que a conversão pode fazer então na minha vida por outro lado será necessário dispor a inteligência levando em conta diferente formação e grau de cultura de cada um visto que não será fácil encontrar quem não tem um acúmulo bem grande de erros para corrigir então isso aqui significa dizermos que dessa forma nós podemos em nossa vida de fato entender que para cada situação que eu vivo eu posso então ter uma espécie de conversão uma conversão de uma forma específica essa conversão portanto de forma específica me faz entender as espécies que aqui na magistério da igreja e na própria tradição história da igreja são três que aqueles que nós iremos ver nós iremos por um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos falando de conversão aqui no nosso programa questão de fé meus irmãos e irmãs voltamos com o programa questão de fé falando sobre conversão esta palavra que nos acompanha ao longo de nossa vida de fé tanto na nossa caminhada espiritual nós escutamos essa palavra conversão sobretudo no tempo da quaresma tempo do advento ou quando fazemos então uma experiência penitencial na qual a conversão é este nome que aparece constantemente nós vimos então que a conversão ela significa esta passagem de uma vida para a outra e portanto no antigo testamento e no novo testamento nós encontramos que a conversão sempre é o convite que se faz ao reconhecimento dos pecados e reconhecendo os pecados eu me volto a Deus me sentindo acolhido e abraçado por ele pela sua misericórdia logo em seguida nós vimos as condições para esse processo de conversão da minha vida primeiro a abertura do meu coração ou seja eu preciso abrir o coração para o conhecimento de Jesus Cristo não basta só conhecer Jesus Cristo não basta conhecer os seus ensinamentos mas eu preciso abrir o meu coração preciso me predispor para isso e ao me predispor para a conversão eu me predispor aos ensinamentos de Jesus Cristo eu preciso mesmo diante das dificuldades que eu vivo poder ter uma retidão de vontade ou seja foco poder me orientar não perdendo de vista mesmo diante das distrações ou das dificuldades espirituais ou morais da minha vida eu manter sempre o foco na fé manter sempre o foco no amor de Deus e na sua misericórdia e na graça a partir daí vemos o que a igreja entende por conversão hoje e vimos então que um dos perigos que podemos ter de uma má interpretação da conversão é muitas vezes a insistência de que a cooperação humana não influencia em nada naquilo que diz respeito então a salvação que já nos foi dada por Deus então o que a igreja nos ensina a igreja católica que nós precisamos sempre cooperar com Deus ou seja ele nos deu a salvação sim mas essa salvação que requer uma potencialização a partir da liberdade do meu coração em poder aceitá-la na minha vida e dava o exemplo por exemplo da missa ou seja hoje a gente tem tendência de tudo ter em casa e isso também poder até mesmo influenciar a nossa vida de fé não preciso ir à missa não preciso ter religião não preciso acreditar em Deus porque eu tenho a minha religião pessoal eu tenho a minha vida eu não faço mal a ninguém então pra que ter religião pra que rezar ou orar ou pra que ir para a igreja então isso são muitas vezes reflexos de uma dificuldade de entendimento em relação a cooperação da nossa vida em relação a graça que Deus me proporciona para fortaleza a capacidade de viver a conversão logo em seguida nós vimos então que temos várias formas de entender a conversão chamadas de espécies de conversão ou seja muitas vezes quando pela primeira vez se passa a fazer parte da igreja ou seja se abraça livre e conscientemente a fé católica para que isso ocorra é necessário buscar uma conveniente disposição moral salvo raros milagres da graça um sensual um orgulhoso um coração tenazmente apegado aos bens terrenos não aceita a rígida moral evangélica não se inclina docilmente às exigências da fé cheia de mistérios não se contenta com as riquezas espirituais e futuras e por fim não se converte então é bastante categórico o ensinamento de Jesus em suas parábolas nas quais nos dá uma descrição clássica da essência da conversão especialmente nas núpcias e mais ainda no tesouro parábola do tesouro e da pérola então significa dizer o que meus irmãos e irmãs que dessa forma nós por exemplo precisamos entender que quando livremente eu me converto e aceito viver conforme a vontade de Deus naquilo que eu conheço dos seus ensinamentos da sua presença da sua graça na minha vida isso me provoca então uma mudança ou seja a aceitação daquilo que é a estrutura moral que a própria igreja me oferece me propõe se eu tenho um coração apegado um coração orgulhoso um coração que realmente não é capaz de poder renunciar então aqui a conversão nunca irá acontecer porque a conversão quando vivida na minha vida me dá a capacidade de poder saber o que são as virtudes saber vivê-las e não só ficar apegado as dificuldades de você poder viver a virtude até mesmo a incapacidade de achar que não pode ser santo não se você acha que é incapaz de ser santo se você acha que é incapaz de ser perfeito se você acha que não tem capacidade para poder realmente viver as coisas de Deus é porque quem sabe aqui a conversão precisa de um estágio precedente que é ainda a abertura do seu coração para tudo aquilo que você vive realmente para que a gente possa entender que somos capazes de podermos ser perfeitos de podermos ser santos eu preciso viver a experiência do desapego a experiência profunda da misericórdia e do amor de Deus então na minha vida então em seguida nós vemos também que as dificuldades morais intelectuais que algumas vezes também sentimentais e institutivas contra a conversão faz que tenhamos a experiência sofrida por tantos convertidos que descreveram suas longas e dolorosas tragédias íntimas antes de chegar a essa alegria da fé um deles escreveu por exemplo não posso dizer com Santo Agostinho que eu cresci de alegria mas sim que eu cresço de vergonha porque vejo que lutava não contra a fé dos católicos mas contra as contrafações que dela fazia a minha fantasia um pensador convertido ateu convertido ao cristianismo chamado Stone que falava justamente isso não posso dizer com Santo Agostinho que eu cresci de alegria mas sim que cresci de vergonha porque vejo que lutava não contra a fé dos católicos mas contra as confratações contrafações que dela fazia a minha fantasia ou seja às vezes nós criticamos às vezes temos os nossos posicionamentos que são importantes se fala de liberdade de expressão e realmente temos esse direito da liberdade de expressão mas essa liberdade de expressão que em determinados momentos se tornam como eslogans de ideologias prefixadas que se fecham muitas vezes ao diálogo para entender melhor o que você está criticando isso então aqui atenta contra a liberdade de expressão portanto nós por exemplo quando criticamos alguma coisa precisamos realmente entender se temos conhecimento de causa para poder criticar e que a crítica possa ser construtiva e provocativa ao diálogo para que quem sabe naquela crítica eu realmente possa entender se eu a faço porque não tenho conhecimento de causa e preciso conhecer um pouco mais ou então simplesmente aquela crítica que eu faço é para poder anular aquilo que eu não sou de acordo e portanto não dou voz ao outro para poder falar aquilo que também ele pensa e que de repente pode me ajudar a poder entender então aqui vemos por exemplo esse convertido ao cristianismo Stone que fala com essas palavras de uma forma bem precisa na verdade eu não lutava contra a fé dos católicos ele depois teve consciência disso não lutava contra a fé dos católicos mas contra as contrafações que dela fazia a minha fantasia a segunda espécie de conversão é aquela de quem retorna a fé após tê-la deixado podem ser da mais variada natureza os motivos que levam a deixar a fé e depois retornar a ela geralmente deixa-se a fé somente por razões fúteis só por leviandade negligência às vezes porém por grandes desafios morais e intelectuais o retorno normalmente é mais ou menos fácil segundo a gravidade das razões do abandono é sumamente importante lembrar que sempre será possível recuperar a fé perdida porque Deus jamais abandona completamente os pecadores e se não é obrigado a dar a todos com a mesma abundância a sua graça porém enquanto se está na terra ele não a nega a ninguém nem aos pecadores habituais e endurecimos então isso aqui significa dizer meus irmãos e irmãs que uma da a segunda espécie que podemos ter de conversão é aquela de quem pertencia a fé católica e depois retorna a fé católica e se afastou da fé católica devido a situações que viveu na vida algumas dificuldades do ponto de vista doutrinário dogmático moral intelectual e que depois se retorna a fé lembrando que é sempre possível recuperar a fé perdida e Deus jamais abandona os seus pecadores o pecador e se não é obrigado a dar a todos com a mesma abundância a sua graça por enquanto se está na terra ele não a nega a ninguém não a nega a ninguém então dessa forma meus irmãos e irmãs vimos que a conversão é esse processo bonito que podemos ter para empreendermos um caminho de vivência concreta profunda e existencial de tudo aquilo que eu conheço de Deus na minha vida e que eu possa transmitir aos outros dessa forma então que a conversão seja uma realidade constante na vida de cada um de nós todos nós passamos por esse processo de conversão que não tem fim todos os dias eu sou chamado a me converter de alguma coisa de me deparar com a palavra de Deus de me deparar com a doutrina da igreja de tudo aquilo que ela me ensina para que eu possa dar uma resposta cotidiana na minha vida queremos pedir a Deus que possa nos dar a força de pedir a conversão constante do coração a partir daquilo que eu entendo do evangelho e que o Senhor vos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém